Salve galera, mano, lembrando que se você não tem Instagram, mano, já cria lá e me segue se você quiser participar do seu TEDxbook E se você não tiver conta, é só cria lá, mano, é bem fácil E tudo bem aqui no meu grupo do Discord, que eu tenho que fazer na descrição, nunca mais divulgue, entra no grupo do Discord, vai estar tudo na descrição, então, vamos lá Beleza, o assunto do vídeo é sobre a Blackfire, infelizmente aqui no meu grupo do Discord Eu não consigo abaixar o preço das camisas, que eu vi que algumas pessoas estavam pedindo, falando que era Blackfire pra eu baixar Mano, não tem como eu baixar, mas se você quiser lá e comprar, mano, já tá no preço mínimo aqui de 5 books Se você quiser comprar lá, vai dar bastante Vamos lá, como está os itens, lembrando que tem alguns itens repetidos, porque sempre a Blackfire é sempre a mesma coisa Primeiro aqui, já temos aqueles chifres padrão do Roblox, aquele que tem aquela da forma do Azimba, aquele chifre padrão aqui Bem bonitinho, mano, ele pode também estar vindo na Blackfire, porque eu não sei, mas esses itens não foram lançados E tem tipo aquela florzinha do Canadá, aquela florzinha verde, deve ser que lá no Canadá deve ter um salsa Fizeram esse chifre aqui, pode ver o chifre bem legal, também tem outro chifre aqui, essa parte também bem legal aqui Não dá pra colocar as vezes em 2D, porque tá ligado, é um negócio da Azim, tá todo bugado aqui Essas duas aqui, mano, tudo parecidinha, mas bem bonitinho, também aqui ó, em modo de outono E essa aqui deve ser a primavera E aqui também temos a barba aqui, em modo de outono, né, outono, quando as flores estão morrendo É isso aí mesmo, negócio de outono aqui, barbinha aqui, bem bonitinho aqui, mano E aí você não deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreve, se não for inscrito e vira membro Pode aceitar o novo Roblox, então também você vai estar ajudando bastante no canal aqui, mano E também temos aqui, mano, tem mais chifre que esse aqui Esse aqui também pode ser para o Natal, mano Vocês podem ver, ele tem meio que esses detalhes de luz aqui, aquela rosinha, aquele pisca-pisca padrão do Natal Tá vendo, mano, o Roblox tá lançando vários chifres, um bonitinho aqui E também temos essa asa aqui, mano, essa asa aqui é bem legal, provavelmente se vir, mano, essa asa Ela pode ficar pelos preços dos 500 a 600 robôs Porque todo mundo sabe que tem umas asas do Roblox são bem caras E tem algumas que são baratas, lançaram umas de 175 combustos Que eu tava olhando ontem, que eu tava olhando ontem com os meus amigos lá na Cal E também temos esse fone aqui, é de fone aqui É um fone de... de foia, mano Eu não entendi muito a lógica desse fone É bonitinho ele, mais ou menos assim Todos os vídeos, poderia ter um detalhe mais bonitinho Mas isso aí, também temos essa asa aqui, mano Essa asa aqui de foia Era uma asa de foia azul bem bonitinho também Também pode estar chegando na Black Friday Então esse aqui foi o primeiro item, relaxem que tem mais item e é nóis Beleza, eu já peguei os outros vídeos Quem assistiu meus outros vídeos sabe que eu já mostrei esses itens aqui Todos esses que eu vou mostrar Eu já mostrei em 8 vídeos Nos 8 vídeos Já mostrei nos outros vídeos E um deles já foi lançado E tava um vítimo do Roblox Que eu vou mostrar pra vocês, hein Vindo, temos aqui essa coroa aqui, mano Essa coroa aqui, bem bonitinha aqui Ela pode estar vindo na Black Friday E todas essas coroas, como eu falei no outro vídeo Todas elas, mano Eu não sei essas que vão lançar Mas todas elas dos outros modos, mano Todas elas são limited Eu não sei se essa, mas São bem bonitinhas aqui também E essa daqui também é parecida com essa Tipo, tipo Um exemplo Aqui é level 1 Level 2 E aqui é o Domino Crow Mas calma aí pra mostrar esse aqui Essa aqui também não tem muita diferença do outro Tem uma estrelinha aqui E essa daqui tem mais detalhes de prato Então Provavelmente essa daqui pode ser mais barata Essa daqui pode ser mais cara E também temos aqui O Domino Crow Viridian Domino Crow Mano, Domino Crow Eu tenho um Domino Crow Quem sabe Quem é inscrito no meu canal Todo mundo pegar um Domino Crow Eu ensinei como pegar um Domino Crow De graça Não tem isso aqui, mano Se não tem isso Do item mais raro do Roblox De graça Temos aqui também A Valquíria, mano A Valquíria só aquele negócio É tipo um chapéuzinho Que você coloca na testa, mano Fica bem legal Se você tiver um cabelinho azul Azul com o rosto Tem tipo umas luzes Eu tenho ele Foi 500 e um fluxo na Black Friday E ele também pode estar voltando Ou ele já voltou Eu não sei Mas esse item aqui também pode ver, mano Bem legal aqui Essa Valquíria Tem esse aqui Todos eles aqui Temos esse negócio de diamante Que é tipo um negócio Que você colocar na testa, mano Tipo Ela fica ao redor da sua cabeça, tá ligado? Ela fica ao redor da sua cabeça É um item bacana também E também tem uns aqui, ó Imortal Esse É esse aqui, ó Imortal 8-bit Imortal Sword Venom Byte Esse item aqui já foi lançado, mano Ele tá por 20 mil Robux Esse aí Tá por 20 mil Robux Por dois dias Eu não sei se esse item já foi Eu não sei se esse item Vai ser limited, mano Porque tá, mano Tá por 20 mil Robux Provavelmente pode ser Igual aquele Domus, mano Tá ligado? O Domus de valores Lançou Lançou por 15 mil 15 mil Foi 13 mil Robux Lançou Aí quem comprou ele, mano Aí o Domus Subiu para 30 mil Robux Tipo Subiu o dobro do preço É isso aí É o Legal limited E o último aqui O último não É Temos aqui esse colar também Aqui O colarzinho Bem legal Bonitinho aqui Esses colar Estão tudo parecido Com essas coroas, mano Tem uma semelhança Um pouquinho a semelhança E eu vou mostrar lá no chat Do meu grupo do Roblox, mano O item que já foi lançado Acho que já foi esse Esse item aqui Que foi lançado, quer ver? Eu não lembro É, acho que foi esse aqui Que já foi lançado E tá por dois dias Eu não tenho certeza Então vamos lá, gente Sim, você vira aqui no blog do Discord Aqui E você clica aqui No hashtag Catalog Roblox Aqui, tá vendo? Ele já foi lançado, mano Já foi lançado por dois dias Também teve outros itens Que foram lançados Esse Dave Dave Basel Que é um cara fortão, mano Aqui, ó E aqui é a espada Aqui, mano Fica por três dias Aqui Por 21 Robux Eu não sei se vai virar limited Não sei, mano Mas vou dar uma olhadinha nele Beleza, aqui tá Os dois itens Tá vendo? Dois dias E dois dias Os dois foram lançados Quais na memória Vai tocar na memória Aqui Eu vou experimentar Esse aqui, mano Só pra ver como é que ia ficar É, ia ficar na cabeça Nenhum Foi Meio estranho, mano Porque não combinou muito Com o avatar Mas aqui, ó Diameda Cristal de diamante Já três mil pessoas Compraram ele Se ele virar limited Não, esse aqui Eu não sei se pode virar limited Mas esse aqui, mano 20k de Robux E não virar limited 55 pessoas Compraram ele Ele provavelmente Vai ficar nas costas Mano Mano Ele combinou Com o skin E a pessoa Eu comprar ele aqui Só que eu não tenho Um Robux Eu tenho zero Robux Então vamos lá Mostrar os próximos itens Beleza, mano Agora uma coisa Que a galera Sempre me pergunta É sobre as animação, mano Sempre que eu tenho A Black Friday Essas paradas Sempre as animações Entram em Economismo É Sempre tem promoção A animação Levitate Custa mil Robux Às vezes ela desce Para 700 E às vezes pode descer Para 500 E a animação aqui A ninja Ela é 750 Eu já vi ela descendo Para 500 Robux Sempre fica bem baratinho E a Style Aqui que é para mina Mano Essa animação aqui Acho que é 90 Robux A Style Admina A Robot também Mas eu sei, mano Que ficou 20 Robux Mano Essas duas aqui A Style Que é de mina E a Robot Que é de mina Mano Ficou por 20 Robux Mano Muito barato Aqui A Levitate Uma animação Bem legal Também Que vocês podem ver Aqui Se vocês precisarem Levitate Inativo Então você vai no catalog E se olha aqui Mano Uma bem massinha Que você pode gostar Aqui E tem a ninja Essa aqui Eu peguei Essas quatro Que sempre Quando eu olho A maioria das vezes Só vai Essas quatro Para promoção E eu vou pegar Aqui Vou mostrar para vocês Aqui Vou fechar elas Aqui A maioria das vezes Do que tem Limitade Também tem A do pirata Aqui Não é assim É a do pirata Também tem Aquela pirata Que ainda também Estou estimulando Aquela também Entre Limitade Sempre está Entre Limitade Entre promoção Porque a hora das vezes Entre promoção As mais caras E a de zumbi Também Então essas equipas De animação Mas as mais principal Foi aquelas quatro Que eu mostrei Esse item Que é uma coisa Que você só comprava Na Black Friday Agora qualquer pessoa Pode comprar Mano Que eu esperei A Black Friday Chegar para comprar Eu comprei Por 500 Robux Aí agora Como que ele já está lançado Se vinha a Black Friday E o Roblox Abaixar Ele pode abaixar Para os 250 Robux Então se você quiser Ter esse cabelinho Mano Ele é bem top 100 mil pessoas Compraram Só para você ver Que esse item É bem raro Outra coisa Que a galera Também tenta comprar Mano São as Big Red Mano Tá vendo Que essa daqui Não está venda Eu tenho ela Mas ela não está venda Só na Black Friday Ou então Memorial Day Do Roblox Para que os item Volta Só nesses negócios Que você pode comprar Ele Os Robux A vermelha Que é a Big Red Se você é amarela A vermelha Vem por mil Robux E também tem Várias outras itens Lá mano Tem o cabelo grandão Eu esqueci de mostrar O cabelo grandão Eu vou mostrar para vocês E eu comprei a Big Red E não comprei o cabelo Se dessa vez Lançar o cabelo Eu compro o cabelo E vou fazer Um avatax Não Vou nem falar Mas vai ficar bem top Beleza Agora os três últimos Que eu vou mostrar Tem esse Aqui ó Esse Big Red Que eu falei aqui Mano Vou experimentar para você Mano Olha o tamanho Disso aqui Ele fica quase Do tamanho Dessa Big Red Aqui Porque essa Big Red É quase o tamanho Da Big Red Normal Eu comprei essa daqui Porque ela é bem legal Mas olha para você Vê o tamanho Quando eu tiro o cabelo Mano Olha o tamanho Dessa Big Red Agora já que eu mostrei Essa daqui Vou mostrar as outras duas E também pode vir Na Black Friday Que é esse o cabelinho De gelo aqui Mano Que você Por muitas pessoas Tentam acompanhar Mano Esse cabelo aqui Foi tão esperado Mano Que de cara Foi 300 mil pessoas Pegaram ele Mano Esse cabelo aqui Foi bem top Eu comprei ele Mano Porque antes Eu tinha um avatar azul E esse cabelo Combinou muito Com o meu avatar azul Aí depois eu fui Atualizando 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 Aí eu estou com esse avatar Aqui Esse de novo Vizinho Ele é também legal E até hoje Ninguém fez um desenho Legal dele E também tem Esse de fogo aqui Mano Tem de gelo E tem de fogo Esse de fogo Ainda está lançado aqui Mano Quais 600 mil pessoas Compraram ele Então se vinha A Black Friday Mano Quando lançar Esse item aqui Mano Ele pode ficar mais barato Também Não é certeza Mas se ficar mais barato E provavelmente Eu vou fazer igual Nas outras vezes Os itens mais importantes Eu vou estar gravando Aqui para mostrar Para quem quiser comprar E se você for comprar Alguma coisa Mano Já comenta aí Então deixa o like Se inscreve Que o vídeo Ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Segue lá no Instagram É nóis Então Falou